Sabe aquele café da manhã pra goiano nenhum botar defeito? Enroladinho de queijo, pães, roscas, bolo, salgadinho, broa e refrigerante, mas já tão cedo. Refrigerante não tem jeito, é todo dia, cedo de noite, ao do almoço. É uma luta. É uma luta. É realmente muito difícil resistir a essas delícias, mas precisa, sabe por quê? Porque mais de 50% dos goianos está acima do peso, quase 18% da população aqui do nosso estado já é considerada obesa. Aí a gente chega na padaria e vê uma ameixinha como essa aqui, doce típico do nosso estado, feito com queijo, que é maravilhoso. Só que tem opção assim e tem opção saudável também. Também pedi pra chamar a Larissa, que é a nutricionista aqui. E vocês estão preparando rosquinha zero? Como é que é isso? A gente tá preocupado também com a saúde dos nossos clientes. Na nossa padaria a gente tem muito cliente diabético, né? E a gente tá tentando investir nisso, se aprofundar em produtos pra cuidar da saúde dos nossos clientes também, né? As receitas sem açúcar da padaria estão agradando, mas a Maria sabe que também não pode exagerar. E se a gente moderar, né? Porque tudo em excesso acaba não funcionando, né? Mas só pra provar um pouquinho, funciona. A população obesa aumentou não só em Goiás, foi no Brasil inteiro. 56% dos brasileiros estão acima do peso. A situação é alarmante. E sendo assim, o doutor Igor, que é endocrinologista, diz que em muitos casos, os remédios pra emagrecer são bem-vindos e podem ajudar muito. A gente fala que o tratamento é multifatorial, né? Então, ou seja, é uma associação sempre de hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, atividade física e muitas vezes o tratamento medicamentoso. Obesidade e câncer têm tudo a ver, segundo a medicina. Além dele, outras doenças também começam a aparecer quando o peso sobe. A Gisele era assim. Eliminou 52 quilos em dois anos. Parou de tomar remédios pra pressão alta e diabetes e conta que os amigos lá das antigas nem a reconhecem. O melhor, ela conseguiu tudo isso sem cirurgia. As doenças oportunistas da obesidade, né? A diabetes, pressão alta, ácido úrico, eu tava com tudo. Aí o médico falou, ó, pra mim a senhora já não é pré-diabética, pra mim a senhora já é uma diabetes. Aí eu procurei um nutrólogo. O que foi mais difícil nesse processo? Acho que foi o pão, né? Parar com pão, arroz, essas coisas assim que você costuma comer todo dia. A moral da história é que todo mundo pode. Na briga com a balança, vence aquele que quer lá no fundo. E consegue mudar a cabeça. A Sueli se convenceu que quer saúde. Agora eu estou com 85. E quer chegar a quanto? A meta é 75, né? Mas ele falou que 79 já tá ótimo. Aí, mas pra quem já perdeu esse tanto, né? Qualquer tanto é lucro. Mas vai manter a firmeza e... Vambora! E aí